Liberalismo bobo, eu queria muito que alguém me apresentasse na história do planeta Terra, na história de toda civilização humana, qualquer país ou sociedade, civilização, que tenha conseguido sair de uma situação precária como é a do Brasil hoje, que tem fome, que tem desemprego absurdo, que não consegue ser competitivo, que é um país agrário, que é um país... Todas as condições do Brasil. Eu queria muito que alguém me apresentasse um país nessas condições, que adotou o liberalismo e explodiu. E conseguiu fazer a população parar de passar fome, fazer a população pobre parar de ser oprimida, conseguisse fazer o trabalhador subir de nível, ter condições de competir. Porque eles batem nessa tecla do liberalismo o tempo inteiro, como se isso fosse uma solução esplêndida, adotada em vários países iguais ao Brasil. E não conseguem um exemplo de onde realmente isso funcionou, da maneira como eles dizem que vai funcionar aqui no país.